Louis Vuitton abre a sua primeira loja no Peru, Valentino e a sua coleção de inverno 2022 de alta costura, nova coleção de calçados da Visano, Lojas Marisa se une com a ONG Amigos do Bem, e a Gucci apresenta a sua turma de 2021 da bolsa Gucci North America Changemakers. Eu sou a Nana e você está assistindo ao Fashion Drops, o giro de notícias do mundo da moda. O Shopping Jockey Plaza, em Lima, no Peru, recebeu a primeira loja da Grif lá no país e já teve confusão na primeira semana. O atacante da seleção peruana Gianluca foi à loja da Grif para fazer algumas compras pessoais, mas foi reconhecido e acabou atraindo um grande público lá no shopping, ao redor da loja. Precisou, inclusive, de seguranças do shopping com a ajuda de bombeiros para poder sair. E a nova coleção da Valentino é uma grande comemoração a toda a história da marca. Mesmo assim, sendo essa celebração ao passado, a nova coleção, é claro, traz muitos símbolos da modernidade na alta costura. Abraçando bastante a arte nessa coleção, o Pierpaulo acabou trazendo outros artistas de outras áreas para que pudessem colaborar com ele tanto nas formas quanto nas estampas. Preview 2021 é a nova coleção da Visano. A nova coleção traz bastante textura, formas e cores bem atuais. Tem modelos em tiras com 4 centímetros de salto, flats com formato square com a traseira em sandália e a frente em quadrado e tênis com design confortável e super moderno. As lojas Marisa estão disponibilizando em todas as suas lojas produtos criados, produzidos pelas famílias atendidas pela ONG Amigos do Bem. Essa ONG atende mais de 75 mil famílias do sertão do Pernambuco, Ceará e Alagoas, com projetos que envolvem educação, geração de renda, saneamento básico, moradia e saúde. A GUT anunciou os vencedores do prêmio GUT, North America Changemakers Scholarship, que é uma bolsa de estudos da GUT para estudantes norte-americanos. São 22 premiados que vão receber uma bolsa de 20 mil dólares, além de orientação e a possibilidade de ganhar um estágio na GUT. E esse foi o Fashion Drops dessa semana, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje. Na próxima segunda tem mais notícias e nessa quinta-feira tem mais curiosidades da moda. Um beijo e tchau!